Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um ACP, uma oficina de criação de personagens. E o tema dessa ACP, eu esqueci ao certo, mas é as cicatrizes da cognição. O que eu queria dizer mesmo sobre isso? Bem, é mais ou menos o seguinte. Eu já falei isso várias vezes em várias outras ACPs, mas essa aqui é uma reformulação um pouco mais biológica. Com um paralelo biológico, mas não biológico, né? Com um paralelo de interpretação biológica. Pensando num corpo, quando ele tem uma ferida ou um dano específico, esse dano é regenerado e essa regeneração pode ser uma regeneração muito perfeita e não deixar cicatriz, ou ela pode ser uma regeneração que deixa cicatrizes. Quando ela deixa cicatrizes, dependendo da cicatriz, ela pode ser uma sequela. Por exemplo, quando a gente está numa época de pandemia, que é a época onde a gente tem um grande ataque do vírus ao pulmão, chegando ao ponto de cicatrizar tecidos do pulmão, virar fibrose, essa fibrose, ela não é uma cicatriz que não deixa os sequelas. Ela é uma sequela, uma cicatriz que muda o comportamento, que muda a funcionalidade, que muda a potência, o direcionamento, as capacidades gerais daquele órgão sequelado ou cicatrizado. Então, por exemplo, no meu caso particular, eu tenho uma sequela, um estigma que fica nessa extremidade do meu olho. Se eu olhar pra cá, meu olho começa a bater, porque o nervo óptico, ele teve um dano na bainha de mielina e deu o shabu. Na verdade, eu sou M, né? Mas enfim. De um modo geral, se autoimune tem essas pequenas coisas, né? Então, ponto central é, teve um ferimento, teve um cicatrizamento, e quando o cicatrizamento, ele não é perfeito, ele gera uma sequela, ou a própria cicatriz, ela é considerada uma sequela, que diminui ou modifica a funcionalidade, ou direciona a funcionalidade do órgão, ou do tecido, ou da relação com o meio. Então, se for uma sequela, uma cicatriz no nervo, dependendo do nervo, se ele é ou não cortado, né? Se ele é ou não cindido, a sequela, ela vai cicatrizar quebrando aquela função. Tipo, você ter um dano na medula espinhal, cindir o seu nervo, você pode cicatrizar os dois lados e não ter mais a conexão um com o outro. Então, regenerou, de fato. O tecido foi curado, mas foi curado de um modo onde aquela função que ele exercia, não exerce mais. Ou seja, mudou a potência, mudou as circunstâncias, mudou o modo operante, daquele tecido. E agora, indo para o tema, que é uma cicatriz da cognição. Cicatriz da cognição é complicado. Você pode ter um ensinamento, cicatriz é uma espécie de molde, é uma espécie de remodelamento do intelecto, da capacidade de compreensão do mundo, da capacidade de interação intelectual, sensitiva, mas principalmente intelectual, também sensitiva, porque a gente vai significar e de um certo modo descrever o que é a sensação através do intelecto. O intelecto descreve o que é sensação, ele significa e põe uma espécie de preenchimento na sensação. A sensação por si mesmo, assim, tem a descrição, ela não é uma uma coisa viável, você não sabe se ela existe ou não, você não pode saber se um ser que não tem sistema nervoso central e um sistema intelectual que interprete a sensação, ele está de fato sentindo. Aparentemente, todos os seres orgânicos que têm uma espécie de comportamento de sobrevivência, de manutenção da sua própria forma, sentem. Então, pode-se dizer que eles têm cognição em um certo nível. Mas, indo para o lado mais do normal humano, mas a gente tem uma cultura, a gente tem um ensinamento, a gente tem um modo de comportamento e isso se cicatriza. Porque faz parte do próprio transformação biológica, do amadurecimento biológico, ele entrar em, digamos, tem uma palavra para isso, ele entra em, não em decadência, mas em rigidez. Ele toma uma forma mais fixa, uma forma mais madura, uma forma menos transformativa. como um cérebro evoluindo. Como a gente está falando de cognição, também fisicamente falando, a gente, por exemplo, vai tendo várias idades, vai envelhecendo, os músculos vão perdendo a sua potência, os ossos vão perdendo a sua potência, a gente vai perdendo massa muscular, perdendo massa hormonal, perdendo capacidade dos órgãos internos, dos diversos órgãos internos, por causa da troca constante de células e da decadência dos órgãos, tipo o envelhecimento do coração, o envelhecimento do pulmão, o envelhecimento do fígado, dos rins. Isso vai gerando possibilidades de colapso nesses órgãos específicos, como a gente sabe disso, ou possibilidades também, não nos órgãos específicos, mas nos próprios DNA, onde o DNA pode colapsar, entrar numa mutação, essa mutação não ser contida pelo nosso sistema imune, ou pelo sistema de defesa do corpo, que prevê essas coisas, isso vira um câncer. Ou outros tipos de doenças, de outros patógenos que invadem o nosso corpo e modificam as estruturas dos nossos órgãos internos, o que gera consequências diversas e doenças diversas e n tipos de possibilidades de morrer, ou de ficar sequelado, ou de ficar incapacitado, precisar de transplante, ou, enfim, perder a capacidade digestiva, ou a capacidade de metabolismo, N modo. N é complexo. Eu estou jogando isso para o cérebro, eu estou jogando isso para o nosso sistema cognitivo. O sistema cognitivo, ele tem um processo de aprendizado, por exemplo, você aprende a sua língua natal, você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende a cultura, aprende o comportamento, aprende o que é certo, aprende o que é errado, aprende o que é bom, aprende o que é ruim, aprende o que é moral, aprende diversos tipos de comportamentos intelectuais, comportamentos de trato para com o outro, de trato para com a natureza, valores, qualificações, críticas, processos de autocrítica, processos de significação, processos religiosos, processos, N tipos de processos, a gente sabe, todos os processos que a gente aprende no decorrer da nossa infância, que vão se sedimentando, e vão, não necrosando, mas cicatrizando. É um cicatrizamento cognitivo. Aprender uma língua até os 20 anos é fácil, aprender uma língua dos 20 aos 30 é um pouco mais difícil, aprender uma língua dos 30 aos 40, eu chuto que talvez seja mais difícil, mas com certeza aprender uma língua com os neurônios envelhecidos a partir dos 70 anos deve ser um belo de um trampo, deve ser muito, muito difícil. Ou aprender a trocar um instrumento com 70 anos deve levar mais tempo, eu acho que para crianças como tem toda essa plasticidade neurocelebral, enfim, orgânica mesmo, essa plasticidade da transformação das moléculas, do amadurecimento e ainda de um sentido de expansão da apreensão do que é cognicivo, do que é intelectual, então tem uma grande chance dessa pessoa aprender e dominar técnicas novas, dominar habilidades e sobreviver a partir do domínio dessas técnicas. Mas no decorrer da vida, no decorrer do envelhecimento, essas técnicas de aprendizado vão decaindo e o pior, elas decaem propositalmente. Elas não decaem apenas biologicamente. As cicatrizes da cognição são cicatrizes comportamentais de pensamento. Conforme a gente entende o mundo, é o nosso entendimento, a nossa afecção, a nossa, enfim, nosso desejo de domínio, nosso desejo de controle, nosso desejo de estabilidade emocional para a gente não ter dor, para a gente não ter sofrimento, para a gente conseguir controlar a realidade. A realidade, ela se molda, ela se molda com nomes, conceitos, valores, e a gente mantém essa realidade o máximo possível estável para que as coisas façam sentido para que a gente possa controlar, para a gente ter estabilidade, para que a gente possa ter dignidade, para que a gente, em certo sentido, sinta confortável. Então, ter um conforto cognitivo, que é natural, que é um conforto onde é difícil de aprender certas coisas por bloqueio mesmo. Vira um bloqueio, um bloqueio emocional, um bloqueio psicológico e um bloqueio também, eu diria, eu chutaria que um bloqueio biológico também. Porque as coisas andam lado a lado. Então, biológico é natural, não tem como evitar, é decadência do sistema, decadência da complexidade do tecido corpóreo, que vai acontecer mesmo. Mas, como eu estou falando, essa cicatriz cognitiva é uma cicatriz de trauma, ela é uma cicatriz de ferida. Então, uma ferida cognitiva é um aprendizado. Aprender é um modo de se ferir. Porque, digamos que você tem um disco, um papel, um pedaço de papel, um pedaço de papel tem branco. Quando você rabisca um pedaço de papel, você não apenas coloca uma imagem, uma simbologia, um significado, um processo linguístico ali diverso, que é a escrita, mas você cicatrizou, você feriu o papel. O papel não é mais branco, ele está ferido, ele está numa outra forma, numa outra identidade, com uma outra aparência, com outros significados. inseridos junto ao papel. Ele não é mais a coisa que ele era antes, ele é uma outra coisa, ele é um terceiro. E é a mesma coisa quando você pensa num cérebro. Quando você ensina alguma coisa, o cérebro, ele é rabiscado, ele não está mais em branco, e ele pode voltar até certo ponto a ser escrito novas coisas nele. Pensa num HD. Um HD é um objeto onde você escreve, subscreve, apaga as informações. Tem informações que são perdidas, tem informações que são postas uma acima da outra. Eu até gosto da metáfora de pensar que a gente sempre está escrevendo em cima da escrita anterior, e essa sobreposição é eterna, e isso vai dando um monte de complexidades. Mas quando você pensa num HD, você sempre pensa numa espécie de memória, numa espécie de estrutura, onde ele é agredido, ele é colocado dados e informações ali dentro. Essas informações, elas são informações que causam mudanças mudanças no que o objeto é, porque ele não é mais um HD em branco, ele é um HD agora com outras funcionalidades, ou no caso, um cérebro com outras funcionalidades. Essas funcionalidades são, sim, modos de cicatrização. Pode não ser cicatrização literalmente biológica, como eu estava fazendo o paralelo, mas é uma cicatrização linguística, cognitiva, moral. A cognitiva, no caso, é bem na cara mesmo, porque eu estou falando de cognição. Mas é uma cicatrização de comportamento, uma cicatrização de entendimento e tudo isso vai levar a um ponto onde isso pode ser feito no sentido doloroso ou no sentido não doloroso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico de doença autoimune. Se ela está com o sistema nervoso central, você não sente dor nenhuma e aquilo causa sequela. Você pode perder o movimento do braço, perder a visão, perder o paladar, perder N tipos de funcionalidades e você não sente absolutamente nada. Você simplesmente apaga porque a comunicação do seu cérebro, porque a função do seu cérebro decaiu ou foi prejudicada por algum ataque ali do seu sistema imune dentro das suas células nervosas que destruíram a transmissão de informações de um neurônio para o outro. E não dói. E é uma cicatriz. E pode vir a cicatrizar e você pode ficar seco alado. No caso do conhecimento, não necessariamente você tem que ter uma cicatriz que teve uma ferida anteriormente ou teve dor. Você pode não ter sentido nada. Tipo, aprender a lavar a louça, aprender a correr, aprender a andar. Você não sente mal por aprender a andar. Mas você aprendeu a andar e ela é uma sequela sua. Você não esquece como anda. A menos que tenha algum colapso no seu sistema orgânico. Mas voltando, você não esquece como faz um mais um. E pode não doer você aprender a fazer um mais um. Mas se você deixar de treinar, pode ser que você venha a esquecer. Pode ser que a cicatriz seja sobreposta pela cicatriz nova, que é a cicatriz do esquecimento. Que o seu cérebro que usava aquela função para fazer aquela coisa seja reescrito e utilize esse mesmo momento, esse mesmo local para escrever e interagir com uma outra coisa. Que agora é uma nova utilização daquilo que você tem, que é o seu cérebro. Então, por exemplo, se você não treina uma língua, você pode esquecer como escreve ela. Ou esquecer como... Se você não fala por anos e anos, pode ser que você perca a capacidade de falar. Assim como se você não mexer o braço por anos e anos, ele atrofia. Então, tem esse pegado de a cicatrização. Ela pode mudar a funcionalidade, mudar a capacidade de potência mesmo. Ela direciona, ela cria as fronteiras na sua vida, as fronteiras do significado, as fronteiras intelectuais. E ela pode virar atrofiar certas coisas também por tabela, por contraponto, se ela não for usada. Ou ela atrofia no sentido de que ela cria um parâmetro, digamos, que você é religioso, que você acredita em Deus. ela cria um parâmetro cognitivo e essa cicatriz ela se torna fixa. Só que o outro lado que seria a possibilidade de Deus não existir é atrofiado e você se torna uma moral um tanto quanto dogmática, um tanto quanto intransformável e meio rígida mesmo, que acontece mesmo. A gente acontece, por exemplo, quando a gente pensa que a ciência pode dominar o mundo, quando a gente pensa em antropocentrismo, quando a gente pensa que um mais um é dois. Isso tudo também é uma cicatriz cognitiva. Isso tudo também é uma espécie de sequela você pode pensar desse modo sequela da nossa realização humana na sociedade e realização humana na existência. Então dá a pensar em todo um processo de vida que nada mais é do que um processo de criação de mecanismos de preenchimento da realidade dentro do nosso cérebro que mata, mata não, transforma e literalmente materializa a realidade para que ela seja o que ela seja, para que ela seja o que ela é. E isso também no sentido como eu falei de atrofia, porque atrofia nada mais é do que a não utilização da potência. Ele atrofia, como um braço, se não usar o braço o braço atrofia. Você atrofia a cognição. Quando você pensa, por exemplo, que um mais um sempre é dois e nunca pode ser outra coisa, você acabou de atrofiar a cognição. Pode ser que você pegue e fale, ah, o cérebro tem uma plasticidade muito grande, você consegue mudar o seu pensamento, mudar a sua moral, mudar os seus valores, e você pode pegar e depois dos 30 anos falar, cara, eu quero mudar o meu dogma e vou de fato quebrar esse padrão aqui e falar, um mais um agora é três. Pode. Pode. Ah, mas eu preciso de uma justificativa matemática, uma teoria matemática, eu vou me esforçar para criar esse novo mecanismo aqui para justificar que um mais um é três. Pode. Foi assim que fizeram um mais um é dois. É o mesmo processo. Pode fazer a mesma coisa. Você pode quebrar o dogma, quebrar o axioma, retransformar o axioma e criar uma nova coisa e uma nova realidade. E aí você pode fazer toda a estrutura da existência, dos que você entende por existência e toda a forma que a existência tem de acordo com a sua percepção de existência ou da sua percepção como indivíduo, é tomar outra forma, tomar outro rumo. Ou seja, toda a dor, toda a aflição, toda a felicidade, todo o desejo, toda a moral, todos os valores podem mudar. O ponto é, como eu falei, a nossa tendência é principalmente psicológica e principalmente comportamental, além de biológica também, de a gente criar sequelas, sequelas de comportamento, sequelas de pensamento, sequelas cognitivas de apreensão do mundo. A gente aprende o mundo sem enxergar o mundo. É como se a gente enxergasse apenas aquilo que a gente quer enxergar ou apenas aquilo que foi cicatrizado para ser enxergado. Então a gente ignora as outras coisas. A gente literalmente ignora tudo o que a gente quer ignorar ou tudo aquilo que não está programado como um dado, como uma informação, como uma linguagem, como um alfabeto dentro do nosso cérebro. Então, tudo isso é um processo também de maturação, de amadurecimento e de cicatrização da nossa cognição. A nossa cognição tomando uma forma, virando um molde e se tornando, gerando preconceito, gerando N tipos de moral, N tipos de valores, tudo aquilo que a gente considera como adequado, bom ou ruim em qualquer pessoa, em qualquer indivíduo de esquerda, direita, inteligente, burro, capacitado, incapacitado, que pensa que existe hierarquia, que pensa que não existe hierarquia, que pensa que existe religião, que pensa que não existe religião, que acredita ou não acredita em Deus, que acredita ou acredita em qualquer outra coisa. Cognição é um processo de enrijecimento, cicatrização, sequelamento, muitas vezes também atrofia do cérebro ou do sistema de existência, digamos, de criação de identidade, do ego, de interação com a nossa individualidade. O que eu quero dizer, e essa é a moral da história, talvez, é que tudo o que você sabe, você pode desconstruir. Absolutamente tudo. E reconstruir do jeito que você quiser. Logicamente, a gente vai seguir os padrões coletivos, morais, sociais, porque se a gente não seguir, eles não vão ser uma pegada de cérebro. Eu tenho essa pegada, eu desconstruo na minha cabeça, individualmente falando, mas na hora de interagir, eu sigo as regras. Porque é socialmente falando, se eu não seguir as regras, se eu ficar falando essas coisas à torta direito para as pessoas, as pessoas vão ficar bravas comigo, e eu vou atacar sem querer as cicatrizes dela, vou enfiar o dedo na ferida. E quando você enfia o dedo na ferida de uma pessoa, a pessoa te agride. E ela vai te agredir como? Ela pode te prender, ela pode te matar, ela pode te despedir do emprego, ela pode te isolar na sociedade, ela pode excluir de N modus, ela pode literalmente te xingar. Enfim, todas as possibilidades de ação que uma pessoa pode ter, ou um grupo de pessoas pode ter, com um indivíduo específico que não segue as regras, que está falando besteira, que está desconstruindo ou construindo de maneira não adequada ou não aceitável na sociedade uma realidade, porque a realidade da sociedade é uma realidade com, digamos que ela fica em uma certa circunferência, em um certo limite, se você extrapolar esse limite, você está literalmente machucando essa coletividade. Então, se você machucar essa coletividade, logicamente vai ter uma resposta. E a forma vai tentar se manter. Quando a forma tenta se manter, ela agride aquilo que tenta mudar a forma. E se você tentar mudar a forma, eu pessoalmente não tento mudar a forma, eu só exponho a teoria. Se eu tentar mudar a forma, se eu falar você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, ou se eu quiser falar você não é nada disso, você tem que se desconstruir, não, eu não estou dizendo o que as pessoas têm que fazer. Eu só estou dizendo como elas funcionam, é diferente. Tudo bem que isso também é um modo de agredir. Sem querer, mas não é proposital, eu não estou querendo aqui dizer que está tudo errado, está tudo certo, que alguma coisa não faz sentido ou faz sentido, embora eu esteja fazendo isso por tabela. Mas, sim, que é assim que as coisas funcionam, entendeu? Pelo menos na minha perspectiva, eu posso ter errado, eu posso ter errado, isso aqui pode ser uma cicatriz cognitiva? Pode. Eu posso ter que desconstruir isso que eu estou falando? Posso. E esse é o ponto, eu mantenho a minha cabeça extremamente, a minha cabeça, mantenho a minha cognição extremamente fluida, extremamente não rígida, porque, para mim, enfim, é preceitos filosóficos internos, é coisa minha, mas para que eu tenha capacidade de, enfim, de adaptação, adaptação cognitiva com a diversidade, seja a diversidade intelectual, cultural, a aplicação da existência do outro na existência geral, ou a aplicação dos N tipos de existência, dos N modos de existência, eu, logicamente, sigo as regras dos padrões da linguagem, os regras dos padrões do entendimento, por exemplo, a Terra, para mim, tem que ser redonda, 1 mais 1 tem que ser 2, eu não vou responder errado isso numa prova, eu não sou idiota, ou sou, não sei, mas, para mim, eu entendo o dogma, eu entendo a fundamentação das cicatrizes, ou, enfim, das sequelas, ou mesmo da atrofia, da atrofia cognitiva, e quando eu interajo com pessoas arrogantes, ou com pessoas egocêntricas, ou com pessoas donas da verdade, ou dogmas, que é praticamente todo mundo, porque todo mundo tem, de fato, uma fé, todo mundo tem, de fato, uma defesa, e eu falo isso aqui nos OCPs o tempo inteiro, incluindo eu, entendeu? Mas o ponto é, o como e não o que, se a pessoa defende de maneira inquisitiva, e há outros vídeos também que eu já fiz, ou se a pessoa defende de maneira cooperativa e não competitiva, ou seja, ela consegue interagir com a diversidade mesmo sem abandonar a sua própria individualidade, que é o que eu prezo, tá tudo bem. Agora, se você não conseguir interagir com a diversidade e também não abandonar a sua individualidade, você simplesmente oprime os outros, e toda a sociedade é moldada em opressão, porque a gente faz isso o tempo inteiro, e todo mundo faz isso o tempo inteiro, e todas as coisas funcionam assim. Então, eu tô querendo, indiretamente, criar uma teoria de um comportamento mais humano, mais adequado, mais, enfim, digamos, coerente com a transformação do mundo e com a impermanência do mundo e com, enfim, com a ilusão que é uma verdade ou que é estipular determinações. Tudo isso pra dizer que existem cicatrizes cognitivas, que existem sequelas cognitivas e que existem processos de dogmas que se tornam processos comportamentais dogmáticos que tornam processos de agressão de N tipos ou mesmo que não seja agressão, que seja passividades de inércia, inércia, que é não pensar e não desconstruir, mas seguir de maneira anestesiada, torpótica, torpótica, não existe essa palavra, ilusória, continuar vivendo como você continua vivendo sem reflexionar sobre a vida, sem, enfim, filosofar sobre a vida, que é algo que eu não consigo fazer, aliás. Mas existem muitas pessoas que simplesmente tem ali o A, o B, o C e o D, tá tudo bem, ali tá funcionando, tá anestesiado, tá, mas não tem problema nenhum e morre assim. Aliás, muitas e muitas pessoas fazem isso. De vez em quando entra num atrito aqui, um atrito ali, mas geralmente A, B, C, D e acabou a vida e morreu e existe Deus aqui ou não existe Deus ali, a ciência blá, a ciência blá, não sei o que lá, a colá, e é isso. Aí, tipo, é isso, entendeu? Essa é a pegada. Isso é psicologia de fundamentação da mente, eu diria. E eu nunca vim em lugar nenhum, mas enfim, tô tentando criar essa teoria agora. Logicamente, ela não é dogmática. E se for dogmática, bom, aí fudeu. Mas é isso, pessoas, obrigado por me ouvirem e até um próximo vídeo da CP com o tema eu acho que fora da caixa. Esse aqui foi um pouco fora da caixa. Mas falou, pessoal, até mais.